Fico feliz de estar conversando com o pessoal da comunicação, porque serão pessoas fundamentais, porque nós temos muitas ideias, muita coisa bacana. Vocês vão editar depois? Não, estamos ao vivo. Caramba. A gente está vendo que os espaços para debates sobre o tema estão sendo ampliados, então é interessante essa questão e a correria faz parte. Então atue, tenha coragem, transforme a realidade, é o momento. Um abraço para vocês, uma grande saudade também dessa idade, desse tempo. Espero que tenha sido legal, que tenha dado para contribuir um pouco na discussão e cumprimentar vocês. Eu acho tão bacana que estudantes de jornalismo estejam se reunindo para produzir um programa sobre temas relevantes. Quando alguém me olhar, respeite as minhas memórias. Estão a vocês, boas sortes no estudo, nos estudos. Sorte não, força e coragem e independência sempre. Quando eu estou diante de jovens que fazem essas perguntas, que estão mostrando nas perguntas esses compromissos com direitos humanos, que é a falta desse, dessa série de programas, eu fico com mais esperança. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação falar com vocês. É muito importante nós estimularmos o futuro jornalismo cada vez mais consciente, cada vez mais informado. Só queria agradecer ao Sem Estúdio, a todos vocês que não dizerem o nome em Perú, e a todo o público que nos está acompanhando. Muito obrigada pela oportunidade, foi muito legal estar aqui com vocês. Queria dar um abraço para todos vocês, viu? Cumprimentar a iniciativa nessa condição de estudante, do jornalismo, da PUC, que é muito, muito importante para uma democracia saudável, profissionais qualificados para segurar o direito à informação. Não fiquem confortáveis onde vocês estão, sabe? Muito calem, às vezes é difícil falar que você é a única voz que vai trazer uma questão sobre antirracismo, antirracismo, né? Você pode tentar, muitas vezes, sentir silenciado, mas tem que ser um forte que não pode escolher não estar nessa dúvida, sabe? Eu acho que é um pouco de ir aí, então, você vai se colocar, sabe? Nessa dúvida que a gente tem que ir. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, começa agora mais um episódio do Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente, do curso de jornalismo da Famex, da PUC, do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva, feito por estudantes de jornalismo, e nesta temporada estamos recebendo personalidades ligadas à defesa dos direitos humanos. Eu sou o Felipe Conte, e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de segundo, terceiro e quarto semestre, Ana Carolina Stobbe, Fabrini Bartz, João Gabriel Corrêa, Lucas Canever, Maria Eduarda Brito e Renata Lages. E no apoio para as redes sociais estão Bruna Portela, Bruna Tecate e Paula Neyman. E o nosso entrevistado de hoje é o Roger Machado, ele é técnico e ex-jogador de futebol. Vamos rodar o VT. Estamos com algum problema para o VT. Só um minutinho. Enquanto isso, Roger, vou então te dar boa noite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E agora vamos rodar aqui. Boa noite, Felipe. A gente teve algum problema aqui com o nosso vídeo de abertura. Então, agradeço muito por aceitar o nosso convite. É um prazer poder te ouvir aqui com a gente. Vamos tentar mais uma vez. Se não, vamos ter que ir sem ele. Beleza, então. Então, vamos fazer aqui. Vamos ter que ir sem a imagem, né? Lucas, tem aí a abertura? Eu estou pelo celular aqui, Felipe. Eu não estou pelo computador. Beleza, então eu vou só rapidamente introduzir. Vamos ter que ir sem o VT. Acontece, né? Acontece. Em estúdio é isso daí. A gente come office assim mesmo. Faz parte, faz parte. E foi pela primeira vez. Ah, agora deu, agora deu. Vai entrar, vai entrar. Vamos lá. Nascido na capital gaúcha, O ex-lateral esquerdo foi revelado pelo Grêmio em 1994, clube pelo qual teve a passagem mais longeva e vitoriosa da carreira. Como jogador, também atuou pelo vice-alcob do Japão e pelo Fluminense. Iniciou a carreira de técnico no Juventude em 2014. Treinou o Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras e Bahia. Em outubro do ano passado, manifestou-se sobre o racismo estrutural em uma entrevista coletiva que ganhou repercussão nacional. Que a gente tenha mais de 50% da população negra e a proporcionalidade que se representa não é igual. Eu acho que a gente tem que refletir e se questionar. Se não há preconceito no Brasil, por que os negros conseguem ter um nível de escolaridade menor que o dos brancos? Por que a população carcerária, 70% dela é negra? Por que quem mais morre são os jovens negros no Brasil? Por que os menores salários entre brancos e negros são para os negros? Entre as mulheres brancas e negras são para as negras? Por que quem mais morre são as mulheres negras? Afirmado como uma das principais vozes do movimento negro no futebol brasileiro, Roger Machado quer levar a luta antirracista para muito além do esporte. Financia o projeto que pretende lançar 50 livros de autores negros e indígenas nos próximos 5 anos. Através do projeto Canela Preta, os livros chegarão ao mercado com preço acessível para a parcela mais carente da população. Bom, então peço desculpas pelo nosso imprevisto, mas que bom que deu certo. E agora vamos começar, então. Vamos lá. Roger, o racismo no Brasil está cada vez menos velado. E cada vez mais velados são os corpos dos jovens negros no país. Há 10 dias, Emily Victoria, de 4 anos, e a prima Rebeca Beatriz dos Santos, de 7, foram mortas enquanto brincavam na porta de casa no Rio de Janeiro. O mesmo destino tiveram Edson Júnior, de 20 anos, e Jordan Luiz, de 18, quando andavam de moto no último sábado. O futebol, como o esporte mais praticado no mundo, não pode estar alheio à realidade que o cerca. Como mostramos agora no VT, o Neto foi responsável por dar um passo muito importante nessa luta. E o dia 8 de dezembro de 2020 ficará marcado na história como o dia em que os atletas do Paris Saint-Germain e do Istambul, Basak Serhir, saíram do campo após uma ofensa racista cometida pelo quarto árbitro da partida. E é com esse sentimento de esperança que hoje a gente te recebe para essa entrevista. Então, Roger, como tu enxerga o impacto dessa atitude dos jogadores de saírem do campo, que eu citei agora no texto de abertura? Como tu enxerga o impacto que essa atitude pode trazer para o mundo do futebol? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, é um prazer estar participando dessa live, desse momento, e poder debater, falar um pouco mais sobre minhas experiências pessoais do que provavelmente o meu conhecimento teórico sobre o assunto. Embora tenha por hábito ler bastante sobre o tema, para poder ter um embasamento melhor para responder aos questionamentos. Mas eu queria que tu me refizesse o questionamento, Felipe, porque, para mim, falhou um pouquinho desse lado de cá. Eu não entendi a pergunta na sua amplitude. É, a gente viu que deu uma instabilidade na tua conexão aqui. Mas, então, eu perguntei como é que o... Como tu enxerga o impacto dessa atitude dos jogadores, que eu citei no texto, do Paris Saint-Germain e do Istambul Basak Serhir, de saírem do campo? Como tu avalia e como tu enxerga o impacto disso para o mundo do futebol? Como é que tu acha que isso vai trazer para o futebol? Eu vi esse momento do jogo do Paris Saint-Germain, em que as equipes saíram de campo, como um momento diferente de tudo que havia acontecido até esse momento. Porque em outros momentos em que ocorreram casos de racismo dentro de campo, e muitas vezes até o alvo do racismo, por ter se manifestado contra aquele evento dentro de campo, foi excluído da partida pelo árbitro e a partida recomeçou sem muitos problemas e para aqueles que foram os responsáveis por aquele ato de discriminação. Então é um evento que o que a gente espera do lado de cá é que possa servir de exemplo da forma como a gente deve abordar o advento do racismo no futebol. porque mesmo no Brasil, os eventos que ocorreram, houve sanções, punições para os clubes, mas o questionamento que eu sempre faço em cima dessa questão é que se de fato há a intencionalidade de assumir essa luta antirracista ou simplesmente a agilidade para identificar e punir aqueles que cometem um ato está ligada somente ao fato de o clube buscar a solução para evitar as punições e as sanções no âmbito desportivo. Mas é um debate que a gente precisa elevar o tom, porque muitas questões relacionadas à discriminação, ao racismo, acontecem dentro dos estádios e muitas delas, por vezes, são relacionadas ou são relativizadas pelo fato de você estar dentro de um estádio, estar lidando com a emoção da rivalidade dos jogos, ser um advento, às vezes, espacional, ou simplesmente individualizar, imaginando que seja uma questão moral e somente punir o indivíduo e não a estrutura que perpetua essa mazela em nossa sociedade. Bom, eu quero trazer um acontecimento mais recente em relação ao jogo que foi adiado do PSG e do Istambul por causa de um ato racista vindo do quarto árbitro. Eu queria saber como você observa essa atitude da UEFA em adiar e o que espera que vai ser feito em relação a essa autoridade dentro de campo. Na verdade, na minha opinião, eu não sei se foi a UEFA que adiou o jogo, foram os atletas que se negaram a voltar para a partida e obrigaram que a partida fosse adiada para o outro dia. Então, o que se viu até então, em outros casos, foi o que eu mencionei anteriormente, que muitas vezes aquele que sofreu o ato de racismo foi punido com a exclusão de campo e o jogo continua normalmente. Mas essa prova dada pela coletividade, pela representação das equipes e, por consequência, da atitude dos atletas, é que motivou o adiamento. E, como eu disse, eu espero que esse seja um marco importante e que seja um divisor de águas no que diz respeito à forma como se lidar diante desse problema. Você mencionou antes, Roger, na resposta ao colega Felipe, sobre combater a estrutura do racismo. E você tem um projeto de financiamento na publicação de 50 livros de autores negros e indígenas nos próximos cinco anos. E já chegou a afirmar que escolheu isso em razão da sua filha, quando era mais nova, não encontrar representatividade nos livros infantos juvenis. Por que você considera que é importante essa relação entre cultura e representatividade, Roger? De fato, a ideia conjunta do lançamento dos livros iniciou com uma inquietação e com uma dificuldade familiar, desde quando as minhas filhas eram pequenas, e a dificuldade em encontrar literatura infantil juvenil, ou escrita por autores negros, e ainda mais onde havia um protagonismo negro dentro das histórias. E a gente sabe que existem inúmeras histórias no folclore brasileiro, onde os negros foram protagonistas. Mas havia uma dificuldade muito grande em função de uma pouca visibilidade e publicações no que diz respeito a essa área. Depois, mais recentemente, o que determinou esse desejo foi o encontro com os professores da Universidade Federal, em que, ao conversar em algumas conversas, principalmente depois do advento das cotas, em que os negros e os não brancos tiveram acesso à universidade, havia um número de material muito rico e muito grande dessas pessoas que estavam ingressando na universidade e não havia um escoamento desse material todo que precisava ser visto. E visto para ser representado. porque, à medida que você tem apenas um lado da história contada, e, sobretudo, nesse país, quem contou a história foram aqueles detentores do meio de produção do conhecimento, você tem apenas um segmento social contando um protagonismo de um lado. E esse lado a gente sabe qual foi o lado que, majoritariamente, teve acesso ao meio de produção do conhecimento. Porque, se você não se sente representado socialmente e, dentro desses aspectos sociais, a sua cultura, a sua história, ela lhe é negada, a falta de representatividade impacta diretamente e fortemente na construção da autoestima do indivíduo. E, ao se enxergar na história, na televisão, nos livros, os indivíduos passam a perceber a sua existência, perceber as particularidades da sua cultura e passam, sobretudo, a sentir orgulho daquilo que a sua trajetória trilhou até aquele momento. E a invisibilidade da população negra nesses espaços de representatividade até hoje não foi corrigida como deveria ter sido feita. Isso impacta diretamente na imagem, na autoimagem que tanto o negro quanto o branco tem um do outro. Porque o racismo não construiu subjetivamente apenas estereotipando o negro na sociedade brasileira. Construiu também a subjetividade do branco. E é isso que a gente precisa revisitar, contar essa história de protagonismo de protagonismo negro na história do Brasil. Roger, nós recebemos algumas perguntas de alguns convidados, entre eles o ex-árbitro de futebol Márcio Chagas, e há uma dúvida para essa pergunta. Ok. Fala, Roger. Tudo bom? Bom, a minha pergunta vai no sentido de como atleta durante o teu período em algum momento foi abordado esse assunto sobre a questão racial dentro do vestiário com os companheiros de time, com as comissões técnicas. Em algum momento se entrou nesse debate? Como treinador, tu percebe que os jogadores hoje estão adeptos a falar sobre essa temática? E tu, como treinador, qual o teu papel nessa luta antirracista? Sabendo que a represália dentro do sistema ela é muito cruel com quem se manifesta. Grande abraço. Sou muito teu fã, tu sabe disso e faz tempo desde a época do T5 quando a gente pegava o ônibus junto. Eu torço muito para ti para que tu consigas cada vez mais levantar a nossa bandeira por essa luta mais do que necessária. Grande abraço, meu irmão. o Márcio lembrou do ônibus T5 que nós pegávamos juntos na Carlos Gomes para ir para os treinos do Grêmio ainda. Obrigado pela pergunta, Márcio. É um prazer estar podendo dividir esse espaço contigo. Então, se na nossa... Eu costumo dizer, Felipe, que se na nossa sociedade o racismo foi pouco debatido nos ambientes formais e educacionais. Imagina nos ambientes onde, como eu disse anteriormente, muitas vezes, protegido pela estigma da paixão nacional, muitos eventos acontecem e se acredita que naquele ambiente deva permanecer. porém, o fato do negro nesse espaço do esporte ter um protagonismo dentro do campo gera uma falsa impressão de que o preconceito acaba não existindo. Tanto que, muitas vezes, se usa de argumento contra a ideia do racismo existente no Brasil, justamente o futebol, onde o negro encontra o espaço como protagonista na esfera do campo, e à medida que o campo te permite acender socialmente e conquistar alguns símbolos importantes e mobilidade social que você acaba mascarando o preconceito e a discriminação racial dentro do esporte. mas ela acaba se materializando depois, quando você deixa o campo e deseja progredir essa escalada nas hierarquias mais acima dessa estrutura, dessa pirâmide que é o futebol. Aí se demonstra porque todos os filtros começam a atuar depois que você deixa o campo. Então, é muito difícil se haver um debate direto, mesmo quando você é jogador de futebol, tudo é muito subjetivo, tudo é muito velado, e posteriormente como treinador também. Você percebe e analisando de uma forma mais ampla, onde a representatividade que ora foi no campo e que tinha essa proporção quase que parecida, da metade da população entre brancos e negros. E à medida que, como eu disse, essa ascensão a uma hierarquia superior, que é a área de gestão e como técnico de futebol, a gente percebe que os filtros começam e existem pouquíssimos negros como treinador de futebol nas elites do futebol brasileiro. então também não é muito debatido, mas como treinador do futebol brasileiro e negro se percebe e eu percebo nitidamente que esses espaços são extremamente reduzidos. Haja vista que a repercussão que deu no ano passado quando se enfrentaram dois treinadores negros à beira do campo depois de ter passado pelo campo. Esse enfrentamento do campo nunca foi motivo de atenção anteriormente, mas o fato de dois ex-atletas agora treinadores de futebol negros estarem se enfrentando é motivo de chamar atenção no Brasil. Se nós não pararmos para entender o que essa mensagem está nos dando, porque a gente não conseguiu entender a dimensão do problema. Roger, aproveitando, tu falou dessa situação do ano passado, nós tínhamos em 2019 apenas tu e o Marcão como técnicos de futebol negros e nós tínhamos também o Emerson do Botafogo de São Paulo em posição de gestão e eu queria saber se tu acha que depois dessa manifestação, dessa entrevista coletiva e da repercussão que teve, se hoje tu enxerga alguma diferença, alguma modificação no cenário, se tu acha que evoluiu bem depois da tua manifestação ou tu acha que esse assunto acabou caindo e não se falou mais nisso. Queria saber o que tu percebe nesse ano. Claro, a gente teve a pandemia que atrapalhou um pouco, mas o que tu vê do cenário hoje em 2020? O que eu percebo é que hoje se debate mais sobre o assunto e hoje esse assunto não há tanto melindre em se falar. Anteriormente a esse período dessas manifestações mais recentes não haviam tantas manifestações públicas a respeito e até muitas vezes com legítimo receio de retaliação e de revide do sistema. Mas eu vejo que há uma abertura maior, mas acima de tudo para haver uma mudança é preciso representatividade, mas não só representatividade, poder e representatividade, porque o sistema também se adapta. O sistema é sorrateiro, essa estrutura que foi forjada para permitir privilégios para apenas um grupo ele vai se adaptando às demandas. Então, mais do que a representatividade, mais do que a gente está podendo ter esses espaços, espaços como esse para debater esse assunto, elevar esse assunto a um outro nível, é preciso que a gente tenha nessas estruturas indivíduos que possam de fato ter poder para mudar essa fotografia social que há dentro do futebol. Eu não consigo separar o futebol do que nós somos como sociedade, porque, na minha opinião, as questões dentro do futebol, essas estruturas se repetem, elas amplificam, como eu disse anteriormente, motivado por vezes pela paixão do jogo, e ela se torna uma caricatura e, por consequência, com mais facilidade de ser vista. As sutilezas do jogo de futebol, por vezes, elas não existem e as expressões são mais estereotipadas, diferente do que, muitas vezes, da subjetividade que é dentro da nossa sociedade do dia a dia. Então, esses espaços foram ampliados, mas é preciso haver poder para mudar essas estruturas e permitir o acesso de mais indivíduos em decisões que podem consolidar uma mudança. E como tu... Desculpa. Teria sido por causa dessas mudanças que foram com o passar dos tempos que as pessoas começaram a enxergar um pouco mais que tu começou a falar disso publicamente na época que tu escolheu falar disso e não em algum momento anterior a esse? Eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que um fator importante é a maturidade. A maturidade, a experiência, o conjunto de vivências e conhecimento e informação que faz com que você construa um raciocínio que te permita entender o processo de forma mais global. Na adolescência, na adolescência, tu se percebe negro quando no bairro que tu mora, quando você sai à noite com os amigos e que alguns jovens estão parados pela polícia e do outro lado da rua outros não. Ou quando você entra no mercado e você é gentilmente acompanhado pelo segurança, pelos corredores, passando depois já na vida adulta como jogador de futebol que é difícil você imaginar um negro num carro bom, num carro importado e você separado pela polícia sobre a desculpa de que as abordagens são iguais e são para dar proteção para o cidadão e você vê passar do outro lado da rua um outro carro com dois indivíduos brancos dentro do carro e não haver a mesma reação. Passando por todos os eventos do futebol, mas sobretudo quando morando no Japão e que se percebe que há alguma coisa errada no Brasil relacionada à cor da pele porque no Japão onde eu morei dois anos eu não sentia que a minha cor da pele era uma ameaça para ninguém. Então são vários eventos o fato de ter trabalhado na Bahia e trabalhado no Bahia um clube com uma atuação social engajado em questões importantes de serem debatidas na sociedade entre elas o racismo isso tudo foi solidificando a minha consciência a minha ancestralidade morar na Bahia foi uma uma reafirmação de ancestralidade importante que me permitiu e me empoderou para que eu pudesse ter algumas posições mais firmes mais mais focadas no que no que a gente precisa resolver como sociedade entre elas entre elas o racismo. Roger tu teme que esse teu posicionamento feche algumas portas para ti em clubes menos engajados como tu falou do Bahia? eu te confesso que eu não me preocupo não me preocupo com o fechamento das portas eu a única coisa que me preocupa nesse momento é que essa esse movimento de retaliação que possa haver em função das declarações possa impedir que outros indivíduos também outros atletas contribuam com essa causa eu já não tenho mais 20 anos para me preocupar com as manifestações contrárias a um posicionamento político que eu tenho mas ele acontece ainda na minha saída do Bahia um jornalista de Porto Alegre fez uma das suas colunas direcionadas a esse assunto em que ele percebia o frenesi nos momentos que o time que eu estava treinando era derrotado ou da minha saída do Bahia as manifestações na internet eram muitas delas na direção justamente dos meus posicionamentos políticos dentro do futebol e mais especificamente contra o racismo porém eu não tenho essa preocupação pelo fato de abrir ou fechar as portas eu acho que como cidadão eu tenho o direito de me manifestar entendendo que e usando o esporte como uma ferramenta eu sempre entendi que o esporte é um meio de transformação social e diante dessa necessidade eu achei importante essa manifestação que fiz até então o sem estúdio lembrando é um programa ao vivo que recebe perguntas do público então se você que está nos assistindo quiser mandar alguma pergunta para o Roger comente aí nos comentários da nossa live que nós leremos para ele então falando justamente sobre abrir portas Roger o Gustavo Luiz Ribeiro nos mandou a seguinte pergunta boa noite professor Roger atualmente no cenário do futebol brasileiro há um apelo grande por contratações de treinadores brancos europeus e ou latinos como você avalia essa situação tendo em vista as raras oportunidades de treinadores negros primeiro que eu julgo como natural outros profissionais de outros países também desejarem vir para o Brasil porque há um intercâmbio importante mas acima de tudo em outros momentos importantes do futebol brasileiro nós exportamos muitos dos nossos profissionais mundo afora para ensinar justamente a nossa arte do futebol brasileiro então a reciprocidade na minha opinião deve ser a mesma o que eu questiono em muitos momentos é que a gente tem um movimento de desvalorização do treinador brasileiro treinadores que como agora recentemente o Luiz Felipe Scolari está sendo junto de outro grupo de treinadores concorrendo para ser o melhor treinador do século diante da sua contribuição ao futebol brasileiro e mundial e muitas vezes eles têm pouco reconhecimento interno reconhecimento nacional então mais especificamente o apelo o apelo por treinadores estrangeiros na minha opinião ele também tem um outro viés que é justamente que o Darcy Ribeiro já falava que nós brasileiros nós temos nós acreditamos que nós somos iguais a um náufrago no Brasil que nós estamos aqui nesse continente de passagem que o nosso lugar não é aqui ou é na Europa ou é nos Estados Unidos que nós temos idolatria e por vezes valorizamos muito mais o conteúdo que vem de fora não só no esporte como o produto o produto interno e qualificado que nós temos agora como assim como eu como treinador jovem negro ocupou o espaço depois da Copa de 2014 onde o sucesso da seleção no Brasil quase que sepultou os treinadores mais experientes alguns jovens ocuparam aquele espaço como eu e outros tantos alguns conseguiram permanecer outros não conseguiram performar imediatamente o mercado também exclui os treinadores estrangeiros também vão ter dificuldade no futebol brasileiro em função da característica do nosso jogo alguns vão se adaptar outros não eu penso isso como um movimento natural agora o acesso aos ex-jogadores ex-jogadores e sobretudo os jogadores negros ele é muito menor do que na proporção relacionada aos ex-atletas brancos porque à medida que quando nós estamos no campo quem olha de cima da pirâmide ou seja quem está lá no poder geralmente esse indivíduo é um indivíduo branco nos enxerga todos pretos porque se não somos negros viemos da mesma classe social ou quase na sua totalidade da mesma classe social agora quando finaliza a carreira no campo a gente percebe que alguns indivíduos que naquele momento eram todos iguais porque eram do mesmo segmento social conseguem ascender com mais facilidade aí que a gente percebe que a cor faz a diferença atravessa esse indivíduo que foi ex-atleta e junta ele uma barreira a mais porque esse indivíduo que branco e pobre ele ao ascender socialmente ele consegue se misturar no meio daquela 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 multidão ao passo que o ex-atleta negro não porque a cor denuncia e mostra tranquilamente o que a gente entende como esse como racismo e essa estrutura que foi formada e organizada para preterir o negro ao invés do branco lembrando que o Sem Estúdio é um programa realizado pela Escola de Jornalismo e Artes e Design da Fomex da PUC do Grande do Sul e nós estamos no nosso penúltimo episódio da temporada de Direitos do Humano Roger me corrija se eu estiver errada mas nós notamos que você pouco utiliza as redes sociais e nós estamos em um momento em que há muitas mobilizações antirracistas na internet e lógico que esse movimento não é comparado com o presencial das mobilizações presenciais mas eu queria ver como que você enxerga essa situação essas mobilizações e por que você optou por não utilizar as redes sociais primeiro porque eu não eu não nasci nessa geração digital e eu tenho mais dificuldade em lidar com com as questões com esse mundo todo digital mas eu também eu penso que eu que eu não teria saúde mental e por consequência física para lidar com todo esse ambiente que na minha opinião muitas vezes é tóxico então de fato eu não eu não eu não lido com com o facebook eu tenho um facebook institucional que quem manipula alguma coisa nele é uma assessoria eu não tenho instagram agora para não dizer que eu não tenho instagram recentemente eu fiz um eu fiz um instagram quando ainda era treinador do bahia para participar desses adventos das lives né no momento da pandemia mas tão logo eles acabaram eu eu saí do instagram para 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 poder ter um pouco de tranquilidade porque eu vejo que o celular já é uma já é uma janela para o mundo né se a gente não tomar o cuidado e não tiver o discernimento de como de como lidar com com essas redes sociais elas podem lhe causar um dano e esse dano muitas vezes pode ser irreversível agora essas manifestações todas esse engajamento que há com todas essas causas relacionadas às minorias né e a gente não está falando só das minorias sociais né tem muitas vezes que em número as minorias às vezes são maioria em número mas em menoria de poder social eu julgo como muito importante mas eu ainda eu ainda tenho preferência de fazer pequenas ações né movimentos mais concretos né na direção dessas minhas atendendo as minhas necessidades e a velocidade e a minha demanda né como é o projeto dos livros né como como em outros momentos né eu atuo né incentivando e me engajando em projetos né de de música ou na escola de circo né ou seja ou seja ou seja podendo dar assistência nesse momento da pandemia pra quem precisa né alguma coisa básica como uma cesta básica alguma coisa que eu possa concretamente atuar não diminuindo a importância obviamente né das questões das mídias sociais que eu acho que isso aí é um poder muito grande né mas eu não teria eu te confesso que essa é uma é uma deficiência que eu não eu não não pretendo corrigi-la nesse momento porque eu vivo bem sem elas Roger eu só vou com uma do público aqui rapidinho tá rapidão a Ana Paula Bartolomeu aqui botou no nosso Facebook nação de comentários Oi Roger o que tu acha das mulheres tanto brancas quanto negras que conhecem futebol discutem sobre o meio e querem estar no meio do futebol não falo de jogadoras mas de mulheres que possam atuar no meio achas que é um caminho viável hoje em dia? Eu só não acho que é viável como é possível e já está acontecendo né o o o preconceito e o o e o a discriminação de gênero ela impacta as mulheres diretamente no que diz respeito a inserção dentro do dentro do dentro do dentro do futebol e e ela mostra ela mostra exatamente essa estrutura hierarquizada entre o homem e a mulher né que dá privilégios ao homem ou privilégios subjetivos mas muitos deles objetivos né e o exemplo maior disso tudo é esse universo que a gente tem do futebol em que por exemplo em que por exemplo joga joga empurra a mulher pra fora do digamos do banco de reserva no momento de ser treinador e ela tem que competir nessa área com um homem que também treina as mulheres ao passo que objetivamente nesse momento eu não tenho conhecimento de nenhuma mulher que conseguiu treinar os times masculinos de futebol né e isso mostra a diferença e o processo de o processo de discriminação de gênero que a gente tem assim como assim como assim como o racismo né e hoje a gente tá vendo hoje a gente vê na televisão eu já eu já vi narradoras né eu já vi comentaristas em todas as áreas a mulher tá se inserindo no esporte e a gente precisa desse olhar feminino dentro do dentro do futebol né porque até agora desculpa pode continuar não até agora majoritariamente gerido por homens a gente chegou até esse momento mas eu tenho certeza que a gente pode chegar muito mais quando a gente tiver essa igualdade de condições entre os gêneros dentro do futebol tu falou do estádio antes e agora falou da participação da mulher tu tem receio de levar tuas filhas ao estádio por conta desse ambiente hostil na verdade as minhas filhas já mais mais crescidinhas né de 15 anos e 12 anos elas já manifestaram desde muito tempo Felipe porque elas não desejam ir no campo de futebol né claro que parte parte dessa dessa negação assim ao campo de futebol ela está ligada a carreira que o pai escolheu né porque já manifestaram muitas vezes né que não desejam ir no jogo né porque o pai delas é muitas vezes xingado né e elas não desejam não desejam ouvir aquilo né mas também já manifestaram que aquele ambiente onde onde se falam muitos palavrões onde se onde se muitas vezes né tem brigas generalizadas é um ambiente que nem eu desejo que elas estejam né quando algumas coisas marcantes da minha da minha infância né quando ia ao campo de futebol e que era frequentado majoritariamente só por homens quando entrava uma mulher acompanhada no estádio o estádio inteiro parava e a gente sabe o que o que se proferia né pra aquela mulher que estava entrando dentro do estádio hoje a gente já vê um ambiente diferente né mas a gente ainda vê muita briga a gente ainda vê muita confusão né a gente já evoluiu bastante mas elas não vão elas preferem ver na televisão né e como também quase 30 anos de futebol elas já entenderam que esse contexto é a minha profissão então muitas vezes elas preferem até se ausentar das informações pra não se deixar contaminar por esse ambiente do futebol Roger falando ainda de torcida hoje em dia a gente tem muitos estádios modernos grandes arenas e com isso aumentou bastante o preço de ingressos tu acha que a construção desses estádios afastou a população negra e periférica de futebol eu não acho eu tenho certeza disso o futebol o futebol chegou no Brasil pela elite se popularizou e ele está voltando novamente para as mãos da elite até mesmo o nome dos estádios mudaram né como é que chama hoje hoje chama arena arena é espetáculo né espetáculo não são para todos né os melhores os melhores lugares dos estádios de futebol eram as sociais sociais eram aí à frente das sociais existiam as populares né que eram ingressos baratos acessíveis a todos os públicos hoje os melhores estádios os melhores lugares nas arenas né são os lugares a frente muito mais próximos do campo e os lugares mais distante ficaram lá no último andar né e mesmo assim inacessíveis para a maior parte da população brasileira o que dizia anteriormente que a televisão ia tirar a importância do rádio né hoje a gente vê que cada vez mais os pobres assistem ou ouvem o seu time do coração pelo rádio né porque nem a televisão hoje você tem canal aberto um jogo de futebol eles foram todos direcionados para o pay per view né e no pay per view você precisa financeiramente poder adquirir o pacote de jogos que vão ser transmitidos eu vi no Bahia não sei se há outros clubes no Brasil que tem que tem esse projeto né um tipo de associado né que comprovado a sua a sua renda né você tem condição de comprar um ingresso bem mais barato mas não aquele ingresso que sobra não aquele ingresso lá distante do campo que você precisa quase que levar um binóculo para enxergar você tem acesso aos mesmos lugares do que os indivíduos que pagam para estar ali na frente né isso é democratizar né nós perdemos muito é só a gente ver uma fotografia né de uma imagem de 40 anos atrás dos estádios de futebol e a gente vê hoje em dia como é que os estádios estão né os estádios estão todos elitizados né muito diferente do que esse esporte popular solidificou no Brasil Roger a gente está tendo muitas perguntas do público aqui então agradeço ao pessoal que está mandando mas infelizmente não vamos conseguir fazer todas nesses 10 minutos que nos restam e agora a gente vai com a pergunta do Marcelo Carvalho diretor do Objetório de Racismo no Futebol que mandou para ti Olá Roger e amigos nesse momento que a gente discute a falta de negros como treinadores nos grandes clubes do futebol brasileiro será que uma das alternativas não seria a CBF ofertar a possibilidade de vagas para negros nos cursos de treinadores não seria essa uma das alternativas a CBF possibilitar que negros façam o curso ou com desconto ou até mesmo com 100% de bolsa uma vez que o valor do curso muitas vezes impossibilita que jovens negros façam o curso um abraço a todos então esse questionamento do Marcelo eu já me eu já me questionei muitas vezes já falei a respeito da formação do treinador brasileiro quando a gente fala fala do alto nível do futebol brasileiro em que a gente contabiliza os grandes clubes do do Brasil a gente tem que ter na cabeça que embora sendo a elite do futebol isso não representa nem de longe a totalidade do verdadeiro futebol brasileiro hoje a gente hoje a gente já tem relacionado a atletas que 3% dos atletas ganham mais do que 10 salários mínimos e a gente sabe que no Brasil muitas vezes você não consegue você não recebe nem em dia e os treinadores acompanham isso então muitos treinadores do futebol brasileiro que passaram pelo campo negros brancos e depois que se teve a obrigatoriedade se criou a obrigatoriedade da licença para que você conseguisse ser treinador no Brasil muitos não conseguem ter acesso aos cursos da CBF porque eles são caros e eles são bem caros sim eu fiz a minha formação eu fiz quatro níveis de formação a licença A primeiro nível segundo a licença pró primeiro e segundo se eu contabilizar os quatro anos dessa formação mais os deslocamentos de hospedagem e alimentação eu posso contabilizar pelo menos entre 40 e 50 mil reais foi uma formação para que eu tivesse autorização de ter a carteira que me permitia treinar então para mim isso é um ponto bem importante na formação do treinador brasileiro porque em muitos casos aqueles que estiveram na base no campo que podem passar todo esse conhecimento para os atletas estão ficando fora dessa formação e isso quem perde é o futebol brasileiro então a gente precisa criar esses mecanismos sim para proporcionar a inserção desse indivíduo que passou pelo campo e tem tanta contribuição para dar ao futebol brasileiro de alguma forma a gente precisa criar alternativas para subsidiar para incentivar que o ex-atleta negro o ex-atleta branco também que não que não tem acesso a essa formação possa contribuir na formação dos jogadores de futebol Recebemos mais uma pergunta do público agora do Nicolas Veiga ele começou fazendo um elogio para você Roger boa noite professor Roger na minha opinião e acredito que de muitos é o principal treinador negro do cenário futebolístico brasileiro atual com isso como enxerga a diferença de tratamento tanto da mídia quanto dos gestores entre jovens brancos e não brancos no esporte por exemplo Paquetá e Vinícius Júnior e Gans e Neymar quando surgiram então a gente tem que analisar essas questões de uma forma muito mais profunda e entender as sutilezas e a subjetividade do que essa relação racial ou de como essa relação racial ela construiu o Brasil e como eu disse anteriormente brancos e negros no campo ao nível do campo há uma democracia há uma democracia racial a gente pode dizer dessa forma porque ali com habilidade na bola nos pés todos todos nos juntamos no mesmo intuito que é que é o futebol o futebol brasileiro e a sua representatividade por negros e brancos ali naquele lugar é o lugar que pela pela ótica do do racismo do que aconteceu durante quase 400 anos é o lugar que o negro poderia mostrar o seu protagonismo o preconceito o preconceito e o racismo ele se dá nesse nível através da subjetividade se dá no nível como eu disse no nível de treinador através das poucas oportunidades das barreiras impostas e sobretudo ele se dá mais alto nas hierarquias de gestão dessa estrutura do futebol que é majoritariamente branca e da elite e essa construção do imaginário do lugar do negro na sociedade brasileira e entre ela no futebol ela é construída muitas vezes em viés inconsciente os estereótipos e os lugares os lugares onde onde o negro tem mais circulação ou tem o direito de poder atuar e se destacar e são muito bem marcados dentro da sociedade nos esportes na música na capoeira e nós ocupamos muito bem só que existem outros espaços que a gente tem toda a total capacidade de estar e muitas vezes não estamos justamente por essa por essa rede de privilégios criados que pretere o negro em favor do branco isso isso se mostra isso mostra como eu disse anteriormente nessa estrutura que a gente vê no futebol que para mim representa em parte o que nós somos como sociedade Roger aproveitando que o Marcelo apareceu aí vou te fazer uma pergunta que a gente também fez para ele mas eu gostaria da opinião de ti que vive o campo mesmo como tu vê as torcidas antifascistas e antirracistas no futebol qual a importância delas hoje em dia eu penso que todos os mecanismos que venham a debater e se engajar nessa luta antirracista eles são todos muito bem-vindos porque para mim o futebol é um esporte bem democrático porque se joga o alto o baixo o lento o rápido o branco o negro alô estamos ouvindo estamos te ouvindo Roger acho que foi uma instabilidade aí no sinal é entrou uma tela aqui para mim no meu celular e a torcida o torcedor ele é um agente muito importante do espetáculo e cada vez que há manifestações de racismo de discriminação no esporte é preciso que se levante outras vozes para abafar essas manifestações para que um dia diante de tanto abafamento isso se torne algo que a gente não enxergue mais mas é preciso educar para que isso não aconteça é preciso a gente se educar para que isso aconteça porque eu penso que eu penso que se você nasceu no Brasil você precisa se desconstruir porque todos nós crescemos dentro dessa estrutura essa estrutura que reproduz o racismo que organiza o racismo da forma como ela como ela ela foi um evento histórico mas ela continua sendo reproduzida de uma outra forma dentro da nossa sociedade e todos os todos os movimentos que se engajarem nessa luta eles precisam ser sempre aplaudidos sempre incentivados para que em algum momento isso não volte a acontecer infelizmente a gente já está no final do nosso tempo mas vou encaminhar aqui mais uma pergunta do público Roger hoje o público está mandando várias dessa vez foi do Clodoaldo Rodrigues ele falou Roger como é para o jogador negro ver e ouvir gritos racistas da sua própria torcida passaste por isso quando jogador as manifestações de 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 racismo elas acontecem muito mais da torcida adversária e muitas vezes da sua própria torcida mas sobretudo numa tentativa de intimidação de intimidação da 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 torcida adversária como relatei anteriormente algo que que muitas vezes se é relativizado por entender que faz parte da da estratégia de de pressão né e não representa uma realidade né eu já eu vivi acho que não há um jogador que não viveu eventos como esse quando eram jogadores dentro do país e muito fora do país né mas naquele momento onde se normalizar esses eventos em função como eu disse anteriormente muitas vezes relativizadas em função da 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 das emoções exacerbadas dentro do jogo não se tinha a devida preocupação em ter um outro olhar a esses eventos né esse olhar que hoje que muda e que eu questiono muitas vezes que seja que seja só justamente para para que não haja punição para a equipe e espero que seja sempre para que esses eventos sejam banidos do futebol né mas eu não tenho dúvida que que eventos como esse né se repetiram muito né ao longo dos meus quase 20 anos como como jogador de futebol né mas nos últimos anos já da minha carreira se tornou se tornou mais intolerante né esse tipo de manifestação né e hoje a gente chega num momento em que em que há uma punição né mas eu não sei se essa punição é suficiente para educar infelizmente o nosso tempo está esgotando mas eu vou fazer uma última pergunta tá bom no ano passado em uma entrevista para Gaúcha você mencionou que o futebol embranquece os negros eu gostaria de saber do teu ponto de vista se isso acontece somente no futebol ou nas outras profissões também eu ela acontece em todas as profissões né a gente precisa entender né que a a escravidão né o o negro escravizado e ele foi escravizado né por por puro pelo branco entender que e acreditar que existia uma diferença entre as raças e uma era inferior a outra tá e e esse processo de desumanização do negro né o transformando em coisa né porque era uma máquina de trabalho fez com que fez com que o com que o negro pra se sentir inserido dentro dessa dentro da sociedade por vezes se desejava adquirir símbolos dessa humanidade que seria ir na direção do do branco e por consequência da sua humanidade né e adquirindo esses símbolos sociais né e mobilidade social né o futebol tinha circular e ter mais mobilidade por consequência sofrer menos o racismo né então quando eu me referi o ano passado relacionado que o futebol embranquece o negro é justamente porque ao ter a habilidade da bola nos pés e ser ser idolatrado por por isso ao receber esse afeto você recebe um como eu disse um passaporte né que que te permite ter uma circulação maior né e por consequência ter menos eventos de racismo ao longo desse período que você é jogador de futebol mas isso não evita que você sofra em alguns ambientes que que essa que esse salvo conduto deixa de valer bom pessoal é o seguinte nosso tempo infelizmente chegou ao fim eu queria agradecer a todo mundo do público que participou foi muito legal a gente teve muita pergunta inclusive o Pablo Bierhaus Leonardo Braga muito obrigado pelas perguntas que vocês mandaram mas infelizmente não puderam ser lidas por causa do nosso tempo mas a gente vai ter essa semana o nosso último episódio dessa temporada então vamos lá participem desse último episódio com essa mesma força com essa mesma graça que vocês participaram agora vamos ter bastante perguntas para fechar legal as temporadas também então Roger agradeço muito essa tua aula essa uma hora que a gente passou aqui eu acho que a gente vai ter que fazer um programa de novo contigo para ter mais perguntas do público e a gente conseguir tirar mais dúvidas que a gente tem contigo eu queria te agradecer muito em nome de todos e deixar esse finalzinho para tu poder se despedir então obrigado a todos e a todas que tiveram presente na live obrigado a vocês da produção do programa e espero ter contribuído de alguma forma é um tema é um tema que ele é espinhoso ele é delicado mas é urgente que a gente fale de frente para esse problema uma das frases que eu proferi o ano passado nesse encontro com o Marcão foi que negar e silenciar o racismo é confirmar a gente precisa a gente precisa visitar esse passado entender e contextualizar o passado para poder resolver o nosso presente porque a gente como como uma sociedade criada de 500 anos 80% dela em cima da apropriação da de um corpo sobre outro da propriedade de um corpo sobre outro e que reproduz essas esse organismo essa organização social até hoje se a gente não debater conjuntamente a gente não tem condição de resolver essa questão e é um problema é um problema do do branco sim porque o racismo não foi criado pelo negro o negro foi transformado em escravo em função de uma conjuntura econômica que ainda se perpetua nos dias de hoje de outras formas com outras roupagens e a gente precisa a gente precisa se educar para conseguir reconhecer esses momentos e atuar nessa luta antirracista obrigado a todos vamos marcar um outro momento guardo as perguntas que eu vou responder no momento adequado quando a gente se encontrar novamente a gente que agradece Roger e aproveitar para falar uma fala que o Marcelo Carvalho falou aqui na nossa temporada também que a gente tem que debater o racismo não esperar um caso para a gente poder debater o racismo debater anteriormente aos casos para que a gente possa evitar esses casos então de novo te agradeço muito como cidadão e também como gremista por tudo que tu já fez por nós então semana que vem na quinta-feira faremos o último programa como o Lucas mencionou convido a todos para participarem será com Rodrigo França artista e escritor autor do Pequeno Príncipe Preto às 19h então esse foi o Sem Estúdio de hoje boa noite oretic em 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 Obrigado.